Esse negócio de deixar a declaração para a última hora não é com a Letícia. Ela está com tudo bem organizado e já colocando as informações no sistema da Receita Federal. Como todo ano, eu prefiro me antecipar, já que a correria e o dia a dia, os afazeres, acaba tomando tempo da gente e a gente pode acabar esquecendo. Eu prefiro fazer com antecedência, a fim de dar tempo de fazer alguma alteração e não perder o prazo da entrega. O programa de preenchimento do imposto de renda já está disponível. É só baixar no site do governo federal. O download pode ser feito no computador ou celular, o que facilita o acesso. A entrega poderá ser feita a partir de segunda-feira, dia 1º de março. O Fisco espera receber esse ano, até 30 de abril, um milhão de declarações em Goiás. Historicamente, em torno de 40% das pessoas recebem restituição. E o restante, em torno de 20 e poucos mil, tem imposto a pagar e o restante não tem imposto a pagar e nem a restituir. O primeiro lote de restituição está previsto para o dia 31 de maio. As pessoas que entregaram a declaração nos primeiros dias, é lógico que em obediência ao estatuto do idoso, quem tem mais de 60 anos tem prioridade. Chegou aquela hora de reunir os recibos de gastos médicos com dentista, psicólogo, escola, buscar os comprovantes de rendimento junto à empresa, os bancos. A Receita Federal facilita a vida do contribuinte com a declaração pré-preenchida. Já adianta bastante e também é uma forma de não deixar que você se esqueça de alguma coisa. Inclusive, as pessoas que tiveram rendimentos anuais acima de 22 mil e 800 reais e receberam indevidamente o auxílio emergencial, vão ser obrigados a devolver o benefício. O que é a declaração pré-preenchida? É a Receita te mostrar na declaração tudo o que ela tem a seu respeito que deva ir para a declaração do imposto de renda de ajuste. Inclusive, as pessoas que tiveram rendimentos anuais acima de 22 mil e 800 reais e receberam indevidamente o auxílio emergencial, vão ser obrigados a devolver o benefício. A Receita Federal está dando a oportunidade a ele de declarar e devolver, inclusive a Receita Federal, na própria página da Receita, tem a possibilidade dele já imprimir a guia de recolhimento do valor do auxílio que ele recebeu indevidamente. O superintendente da Receita em Goiás explica que em 2020 o prazo para a declaração foi estendido por causa da pandemia, mas esse ano, com as pessoas já adaptadas, isso não ocorrerá. Embora a pandemia esteja no seu ponto máximo, nós percebemos que não tem quase nada fechado, portanto as pessoas não terão dificuldade de conseguir as informações que no ano passado tiveram. Então a expectativa da Receita é que o prazo seja até dia 30 de abril, às 23 horas e 59 minutos.